até gravar esse negócio aqui miserinha já pensou um negócio desse miseria difícil de carregar nesse negócio então meu deus legalzinho paradinha gravar né vai que presta vai que dá sorte em miseria vai que dá sorte eu não preciso mais nem fazer aquele negócio de vídeo saudações tá ligado mais um vídeo de world of tanks aqui no canal titio black ai tento meus ovos pera aí miseria o meu deus ai 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 que que é isso quando tá ligado ai para lá miseria a manter seu toma quente quando um pega todo mundo pega eu acho que agora pega aí nós vamos ver não não ali do lado tem o titio ó você pode ir lá entrar na zona ali ainda tem bastante tempo para ir até lá quanto tempo é seu miseria deixar eu passar esse cavalo aqui do lado aqui ó nessa rua aqui ó tem um pelota aí de trás hein se liga miseria não vai entrar em fight agora nem munição temos gente que já vem aqui ó o que eu quero ver falam Bate aí colateral Draper aqui hã e ai 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 ii precis opposition hum второй uma uns tiros que ele viu sale por aí na régua maisieve no pré laba mas não veito ele é e viveu ó gente com isso amis vai um jogo de員 também occasina vai pegar ela até da muita coisa acontece acontece com as corridas eu acho feito foi拉 recommend eu acho que sim não tá deu triste aqui tá eu acho que deixar de fazer isso parado né você faz pra pegar o bijo já foi pra dar um piloto aqui pensou um diagnosticado alto aqui sai somente né muita saúde Não vou tentar. Não vou tentar. Ah, ele roubou aqui tio, velho. Olha lá atrás, miséria. Olha lá atrás, miséria. Melhorar a recarga tio, velho. Atrás, atrás nada. Vamos embora daqui. Não precisa ir para frente, miséria. Não miséria. Só dá carro. Estou fudido, velho. Para cá tio tio. Quem está abrindo a boca é você. Olha aí, rapaz. Aqui no meio tem um boot bom por aqui. Olha lá, vamos embora. Vamos lá nessa porra aí que vai dar. Chibata vai cantar, vai. Oh, vontade de dar um tiro na bunda miséria. Acelera essa jossa aí. Olha lá. Tem uma aqui na esquerda. Vamos pegar logo. Vamos pegar logo isolado. Pegar o ovelha desgarrada. Olha só, olha só. Olha só, ele vai me empurrando. Meu Deus. Olha o ignorante. Nossa, é um cavalo batizado. Jumento. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. É, desse loot mesmo. Que miséria, bota a gente só no mato. Aqui, 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 aqui. Não, rapaz. Aqui, aqui. olha rola tudo demônio meu deus eu não dei nem a tira nem de que que os outros atirem desgraça e pode tomar mais uma na bunda para ficar com o talba quente e isso mesmo e lá no topozinho o loot era para ser para todo mundo cara um pegou era para pegar para todo mundo a gente entrou junto a gente pegou contou para dois foi a gente entrou junto não pegou contou para dois olha ela é o tal do cearenho que o capitão vou pegar luxo vou pegar luxo quero nem saber de ai 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 vai misericórdia vai vai que você tá na fome mesmo vai desgraçado mata ele não é misericórdia nem atira a sábio essa porra quebra traque traque meu deus meu acho que você atirou em mim traque não 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 sai dai sai dai seu cavalo eu vou deixar para tu é bom mesmo é bom mesmo zero e eu já tô com carregamento automático agora bora pegar o outro não vamos pegar lá vamos pegar ali na frente aqui ó que tem um último melhor de qualidade melhor e ele dá mais coisa e jogar e vem aqui querer da cal a misericórdia tá ligado que você falando e o meu cachorro cagando é a mesma coisa seu desgraça olha ele ainda me tirar o misericórdia desgraçado vambora eu quero pegar aqueles lute lá velho os caras os os campers in lá ó de tudo de de francês in não fazer nada o jogo inteiro esses doente ah tem um monte a ficar esperando até o fim ó vou lá no azul não sei nem como é que faz para marcar cara como é que marca o negócio é só só do mesmo jeito que você faz na batalha padrão ter que eu não lembro eu tô segura o ctrl e daí marca assim no mapa tá 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 e agora pegar o outro azulzinho ali vai misericórdia pega o seu pega o seu raiz e pega o de cima raiz o de cima tá ó tem o outro lado ali também ó ó ó assim o pau vai cantar agora aqui ó aqui ó tá ó aqui ó pega esse aqui e cadê o cadê o trauma ta cantando aqui pega esse ai miséria esse aqui eu não sei como é que eu não sei como é que tem que ter que tirar ai caramba como é que faz para reviver o miséria agora como é que faz para reviver o miséria agora pega aqui no meu ovo me perda Vou jogar eles na minha armadilha. Boa! Pega esse ai mesmo, é esse ai. Como é que marca o cara, hein? Perfeito! Apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Não é ruim. Não é ruim. Caraca, não furou. Porra é essa, velho? Não fura se... Se fodeu. Ah, ele capotou. Se não ficar em um dos primeiros eu vou comprar uma passagem lá pro Ceará pra tu dar uns cascos. Se fodeu. Se fodeu. Miserna, eu não mandei e você morreu. Ó, tem uns carinha ali, hein? Não dá pra reviver a venda? Não dá, dá? Tem como reviver? Não sei. Eu nunca joguei em pelotão com isso aqui só sozinho. Deixa eu ver. Eu acho que não. Não, não dá. Ah, não. Vamos lá pegar o loot. Morreu. Vacilou, se fodeu. Vambora. Eu fui ali buscar o loot. Ó, tem dois caras lá atrás, ó. Eu acho que eu já tô no máximo já, se bobear. Não. Ainda não, titio. Não. Seis por sete. Vamos pegar esses dois coisinhas aqui e depois a gente vai pegar aqueles trouxas lá atrás. Ó, acho que pegaram o outro ali, hein? Vambora. Tá o Alônia e o Forever. Vambora. Vambora pegar esse cara aqui que tá só? Fui cercado de novo. Ele tá embaixo. Ó, já tem um ali junto. Ele tá levando tiro de alguém. É do seu? Não. Não, não. Vamos pegar os caras que tão lá atrás. Lá atrás da gente, ó. Pegar esse aqui, ó. Explotado, velho. Então é por trás. O cara vai pegar nós por trás. Então eu tô explotado. Da esquerda. Da esquerda. Vai, vai, vai. Dá pra passar ali? Dá. Por aqui dá. No menos dava no outro. Passou? Caralho. Já tô meio das costas. Nossa. Caralho. Tá colando. Você conseguiu passar? Consegui. Então pronto. Vamos matar esses trouxos aí. Guarda seu HP. Guarda seu HP. Guarda seu HP. Guarda minha armadilha. Daquilo. Eu vou flanquear aqui, velho. Nossa. Tem um terceiro ali, ó. Caralho. Esse aí já... Ah. Tem um outro, tem um outro. Obrigado, senhor. Facilitou minha vida. Compa. Agora eu tô no máximo. Boa. Vambora. Vambora naquele lootzinho ali, ó. Tem quantos vindo? São quatro pelotões de seis players. É. Ó, ó. Três aqui. Meu Deus. Os caras tão fodidos esses caras. Vamo aqui por cima, ó. Que eles vão querer passar. Eles vão querer passar. Dez segundos pra carregar o pent. Relaxa, relaxa. Eles vão aparecer aqui. Pode ser lá atrás, ó. É que não pode desistir daí. Eu não tô conseguindo dar cal, cara. Matei. Lindo. Esqueci de usar aquela esquina. Sobrou mais ninguém, hein. É, ali a gente não pode desistir. São dois pelotões, três players. Tem nós contra um, hein. É, o cara já tá bem escondido. Só quem morreu é viado. É. Pode ser. Pode ser que tu vai capotar essa merda, hein. Ah, ele tá lá na outra zona. Tá fudido. Deixa eu pegar esse loot, gente. Tipo, topar essa munição. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar que eu tô cheio de bagulho aqui, velho. Também. Formou no meu HP. Ah, vagabundo desse. Que covarde. Formando no HP do miséria. Não tem nem vergonha na cara. Mas cara... O titio carregando o miséria. O cara, acho que tá off ali ou não. Aqui, tá nada. Tá nada. Tá nada. Vou jogar armadilha pra ele não sair mais daí. Só. Vim pro lugar errado. Perfeito. Essas minas explodem em mim também? Não. Só neles. Assim como a armadilha. É duro, velho. A primeira partida tem que carregar o miséria, né, velho. Meu Deus do céu. Fala. Vou te falar, viu, miséria. É vergonha. Você é uma vergonha. A primeira batalha o titio carregou, velho. Tá vendo, miséria? Você é uma vergonha pra classe. Show. Eu olhei que o titio tava jogando só o Warzone, né? Não, eu joguei mal. Só que eu nem sei, cara. É quadro de líderes. Resultado da batalha. Não dá pra gente ver quanto cada um fez? Queria ver a vergonha que o miséria fez passar. Ficou escadido, né? Vou encerrar por aqui. Você ficou atrás do... Você ficou atrás do...